Caipari, Luís Gustavo, nas alas Abdul Garemb de um lado, Macharipov do outro, a grande novidade hoje no 11 do Alnácer e depois a apoiar Cristiano Ronaldo, o ponto de lança Cristiano Ronaldo, Samir Alnáji. É este o 11 do Alnácer, partindo para o Albatim, Martim Campanha na baliza, Samlan, Nagy, Maurício António e Al-Yusif, ainda com Juan Pedraza e Al-Uraiji, ainda Al-Karani, que vai jogar numa das alas, na outra o congolês Bukia, na frente Al-Shamari e o uruguaio Renzo López. Boa tarde, agora sim, Francisco Guimarães, vamos, Francisco Guimarães, comentadores de Porta TV, vamos lançar mais um jogo da Liga Saudita, em que o Alnáce parte como titular para esta partida. Bola a sair, está Cristiano Ronaldo a aparecer, primeira defesa do guarda-redes, Martim Campanha. O Al-Bussema começa muito bem, com um ataque muito rápido através do lado esquerdo, com muito espaço, o Albatim está a deixar já muito espaço. O Al-Qarani, o Al-Qarani, que vai jogar no finalizar para o Al-Qarani, que vai jogar no finalizar para o Al-Qarani. mas do que ele descady, a assafirânea a mesma coisa, fora do que o sámi since trece, o sámi de formar varia a mubarada de hoje, a Keiresteina Rolando no balão, afim, a cidade de montagem ele trabalha com um marido ele trabalha com um medo a Sámi, está em torno a primação de Hammari e, claro que, a espécie do trabalho o terminal, o 가만har o balão, o balão, o balão, o balão o balão, o balão, o balão, o balão, o balão o balão, o balão, o balão, o balão o balão, o balão, ela sia Masha Ribeuf O tempo sim, quando você... Você vaiir tomar um â fal interessante pela поверх trinta Seria o que você tem! E o avião, o tipo de三 Olha, olha, o função... E o próximo... Sempre colocar enbreza Vai, na masculina, o tipo Arriba, o avião Quem é, o horreira, tem que, o dia Mas sabe, ele... E aí O que hoje é o viz aqui. O que é o que é o que é? 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 Quero ver a Ronaldo, tá contra o Reinaldo. Vinhador, o Reinaldo está a propósito novas. Reinaldo está a superar, no Bar, o Reinaldo está a esmeralda. O Reinaldo está a esmeralda. Não, não, não. O Reinaldo está a esmeralda. Jovem Pania, great. Combarão, grande. . 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 Ronaldo Ronaldo A nossaada principal Bombadilha Em.. São viças ao Equipo No turnipper Alexandre Cristiano Therefore sou Dark Até esse contato Até esse contato biological Ronaldo Foto do Eu não havia idiot Carrie O que é o que é o que é? E aí Enquanto o luxo não llegue butinha A resposta para o inimigo Se inscrever no countenso Se inscrever no regalo Se inscrever no regalo E vai E vai E vai E vai E não desiste E irrewater fees E sempre Viz muito E não era Não disso Tenemos Nos primeiros 김 dares Aquilo O que nós fazemos? Estamos sempre nos conhecidos para a construção para nos ensinar a RONALDO para que seja! Deus! A Bóstra, a verdadeira, a verdadeira a verdadeira, a verdadeira A Bóstra, a verdadeira E aí Jone O mundo O mundo O mundo Não é Não é Quantos vezes Nós nos chegarmos A maior parte Quando nos chegarmos A maior parte A maior parte Quando nos chegarmos A maior parte Quando nos chegarmos Comecemos O mundo A maior parte A maior parte Vamos A maior parte A maior parte a modifier O raises A maior parte A maior parte As a 9 E aí Obrigado.